Ao longo do caminho, passam cenas que eu já vi Nas pessoas repetidas, nas histórias que ouvi Mas não sou prisioneiro, condenado a um Tejaví Eu me lanço ao mundo inteiro, com a mente e o corpo nu Alegria é quem ensina, ironia é mau humor Não se aprende só sofrendo, não é necessária dor Eu só sei que eu não sei de nada, mas a culpa não é do amor Ele é só a porta de entrada, pra onde você for Eu só sei que eu não sei de nada, mas a culpa não é do amor Ele é só a porta de entrada, a culpa não é do amor Vivo belo nos momentos, não se apegue ao que passou Plante nobres sentimentos e colhe os frutos que plantou Eu só sei que eu não sei de nada, mas a culpa não é do amor Ele é só a porta de entrada, pra onde você for Eu só sei que eu não sei de nada, mas a culpa não é do amor Ele é só a porta de entrada, a culpa não é do amor A culpa não é do amor A culpa não é do amor Ele é só a porta de entrada, a culpa não é do amor Ele é só a porta de entrada, a culpa não é do amor 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 A culpa não é do amor